Janeiro, é oferta o ano inteiro! Arroz Viva Maria, R$ 11,59. Feijão Carioca Safra, R$ 4,89. Cerveja Estelar Toar, R$ 2,99. Guaraná Antártica, R$ 2,00, R$ 3,98. Escolata, R$ 350,00, leve R$ 8,15. No fardo, ela sai só R$ 1,99. Sabão em pote Xã IP, R$ 5,49. Patinho Bovino, Quilo, R$ 18,90. Mas é oferta que não acaba mais, é Tonelli! É Mercados Tonelli, tudo de bom pra você, Tonelli! Tonelli!